Fala galera, semana importante, hein? Semana muito importante, estreia na Libertadores da América, fora de casa. Temos aí o segundo jogo da final no próximo domingo, que eu já digo pra você que seremos campeões, vamos reverter esse resultado negativo. Tem jogador deixando o Fluminense um baita reforço pro nosso elenco em 2023. Tô falando da chegada de nenhum jogador não, tô falando da saída de um jogador, que pra mim é reforço. Tem reforço de verdade, se destacando nos treinamentos e pode já estrear depois de amanhã na Libertadores. E também tem informações sobre o embarque do Fluminense pra Lima, no Peru. Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo. Queria me apresentar pra você que não me conhece, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, tá? A tua casa, a casa do torcedor do Fluminense. Torcedores de outros clubes também são muito bem-vindos. Peço com muito carinho pra você deixar o like, compartilhar esse vídeo. Menos de 3.500 inscritos, essa é a quantidade que falta pro canal Sentimento Tricolor bater 100 mil inscritos aqui. Então peço com muito carinho pra você se inscrever, recomenda pros amigos, traz geral pra cá, tá? Aproveita, passa lá na nossa loja, loja.sentimentotricolor.com.br E compra essa armadura lindíssima aqui, pessoal. Olha que camisa maravilhosa. Tem essa regata, modelo tradicional. Na luz aqui não dá pra ver, mas ela é camuflada, tá? Essa camisa é camuflada. Tem o logo do canal aqui atrás, Tropa do Sentimento. Um tecido maravilhoso. Não dá cheiro, não gruda. É antitranspirante. Você vai curtir muito, eu tenho certeza. E quem fez esse nosso material é essa empresa aqui, ó. Eu sempre erro o lado. Quando é que eu vou acertar o lado aqui? É a limite vertical, galera. Se você tem, na sua empresa, você tá precisando de uniforme, camisa polo, casaco, calça, uniforme completo. Você tem a sua página no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você é de alguma torcida organizada. A limite vertical é a melhor e maior confecção do Rio de Janeiro pra material. E você pode estar entrando em contato com eles através do primeiro link aqui da descrição do Instagram. É só você procurar lá o Daniel. Fala que veio aqui pelo canal Sentimento Tricolor. Que você vai ter um baita desconto, um baita orçamento. E ele não veio... Eu já faço material há alguns anos com várias empresas, tá? E eu nunca vi nada igual a limite vertical em relação a preço, qualidade e o tempo que eles entregam o material. O Daniel entrega os produtos em tempo recorde. No dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, vai ficar pronto o nosso casaco. E aí vocês vão ter noção da qualidade e da beleza do material que a limite vertical faz, tá legal? Então não deixe de entrar em contato não. O telefone tá aqui na tela e o Instagram aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o embarque do Fluminense hoje. Então, o Fluminense embarca hoje pra Lima, no Peru, nesta segunda-feira. Tá tendo treinamento na manhã desta segunda. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu gravo ele por volta de 10 horas da manhã. Nesse momento, os atletas estão fazendo o primeiro treinamento da semana. Vão descansar à tarde. Às 19h30, os jogadores se reapresentam e partem direto pro aeroporto pra poder embarcar já rumo a Lima, no Peru. É um voo de aproximadamente 6 horas, tá? E lá em Lima tem um fuso horário de 2 horas a menos. Ou seja, eu não sei exatamente que horas é o voo do Fluminense, mas os jogadores se reapresentam às 7h30 da noite e, na sequência, vão lá, embarcam, vão em direção ao aeroporto Santos do Mão, não, Galeão, pra poder embarcar pra Lima, no Peru, e fazer um voo de 6 horas. O voo do Fluminense é um voo fretado. Então, vai direto, sem maiores problemas. Os jogadores vão chegar lá na madrugada, devem descansar a manhã toda de terça-feira e fazer um treino. O Fluminense vai treinar no CT da Seleção Peruana. Esse treino deve ser realizado na tarde da próxima terça-feira, mais conhecido como amanhã, dia 4 de abril. Tá legal? Então, que possa ter um voo tranquilo, que possam chegar bem lá no Peru, realizar o último treinamento antes da nossa estreia na Libertadores. Impressionante como se a gente tivesse ganho o primeiro Fla-Flu, o primeiro jogo da decisão, como hoje teríamos um Aeroflu, uma movimentação legal, mas, pelo menos até agora, no momento que eu gravo esse vídeo, não vi nenhuma movimentação da torcida para poder se despedir, digamos assim, dos jogadores antes da estreia na Libertadores. É uma pena, né? Ainda dá tempo, tá? Se alguém souber de alguma movimentação, alguma coisa, entre em contato comigo pelo direct do Instagram. Quem sabe eu não vou lá para o Galeão também cobrir, abro uma live lá do Aeroflu, que eu acho que esses guerreiros merecem, independente do resultado do último sábado. Tá legal? Falando em reforço, pessoal, o Lelê já está no Fluminense desde a última terça-feira, tá? Apesar dele ter sido apresentado na quinta, ele treinou terça e quarta e tal, e está se destacando nos treinamentos, tá? O GE publicou a matéria e uma apuração exclusiva deles, até porque os treinamentos não são abertos para a imprensa, ninguém sabe, mas o GE conseguiu apurar que o Lelê está se destacando muito nos treinamentos, tanto pela vontade e entrega dele e pela qualidade técnica. E está impressionando bastante a comissão técnica. Lelê pode jogar depois de amanhã contra o Sport que está lá no Peru, tá? Vai ser relacionado, vai viajar junto com a delegação e é um baita reforço, eu não tenho dúvida nenhuma para esse primeiro jogo da Libertadores. Ele pode atuar, não vai começar como titular, acho muito pouco provável, mas ele pode ser, nesse primeiro momento, uma opção para o ataque. Temos as opções meio carentes no ataque, com a característica do Lelê, somente o John Kennedy. Mas eu acho que o Lelê é até mais veloz, porque o Lelê pode fazer tanto a ponta quanto jogar de centroavante. Quem acompanhou ele no volta redonda, viu que ele é muito veloz, fazia várias jogadas pelos lados do campo, enquanto o John Kennedy também na ferroviária, fez alguns lances assim, fez até um belíssimo gol, se não me engano foi o primeiro ou segundo gol dele lá vestindo a cabeça ferroviária, também fez uma jogada pelo lado muito bacana, mas o John Kennedy é mais uma mediária, enquanto o Lelê faz bastante os lados também, além de fazer muitos gols. Então acho que é um baita reforço, quem sabe se o Keno não for bem novamente, isso aí é um assunto para outro vídeo, não é que o Keno não está indo bem, o sistema de jogo do Fluminense não beneficia o Keno, o futebol do Keno. Ah, André, mas ele tem que se adaptar ao sistema. Ele está tentando, mas a bola tem que chegar nele para ele poder utilizar a sua principal característica, que é o Shih Tzu, né? É o mano a mano junto com o adversário. Se o Keno não pegar a bola nessas condições e não puder explorar a velocidade que ele tem, fica muito complicado, aí é mais fácil realmente tirar o Keno do time e colocar um outro jogador com uma característica diferente, e esse jogador pode ser o próprio Lelê. Então, excelente notícia que o GE trouxe para a gente, Lelê se destacando nos treinamentos. Uma coisa é ele performar com a camisa do Volta Redonda, outra coisa é ele performar com uma camisa pesada e gigante como a do Fluminense, pelo menos nos treinos. Lelê tem chamado muita atenção e parece que está dando conta do recado, tá? E um outro excelente reforço para a nossa temporada é a saída do Marrone, pessoal. O GE também publicou que o Curitiba está interessado na aquisição do Marrone, está conversando lá com o clube dinamarquês para estar um pressão de atacante, e eu apurei junto às minhas fontes ontem à noite e me confirmaram. Parece que o jogador vai mesmo para o Curitiba, o Fluminense não vai colocar nenhum empecilho. Graças a Deus, a proposta que o Fluminense fez lá atrás, distensão de contrato até o final do ano, o clube dinamarquês não aceitou e aí o Fluminense não fez mais nenhuma proposta. Existia até a possibilidade do Fluminense querer adquirir o Marrone em definitivo, tá? Mas isso não vai acontecer. Então o Marrone, que era para deixar o Fluminense no meio do ano, vai deixar agora provavelmente nos próximos dias, não fará mais parte do nosso elenco. E sim, eu considero um baita reforço. O problema de você ter um jogador ruim no teu elenco, de qualidade técnica baixa, é porque em algum momento você vai precisar dele. E quando ele entrar, ele não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar. Então quanto menos jogadores limitados você tiver no elenco, melhor. E isso além de abrir espaço na folha salarial para chegar a um possível novo reforço mais para frente, você dá oportunidade também para os moleques de Xerém subirem. Se é para ter um jogador que a gente não confia ou que não foi testado, enfim, que você não sabe se vai dar bom ou não, bota o moleque de Xerém ali, bota um garoto do sub-20, do antigo sub-23 ali e se precisar a gente vê no que vai dar. O Marrone a gente sabe que não vai dar em nada. Então eu acho isso um baita, essa notícia, uma baita notícia, vai ser um baita reforço para o restante da temporada a saída precoce do Marrone. Não é nem a saída precoce do Marrone, é a gente saber que a possibilidade dele continuar no Fluminense até o final do ano, como o próprio Diniz queria, é zero. É zero. O Marrone só foi bem no Vasco. Foi mal no Atlético Mineiro, teve uma ou outra partida lá, mas não performou. Curitiba foi mal lá na Dinamarca, foi mal no Fluminense, mas mesmo assim o Curitiba quer a contratação do atleta. Então que ele seja muito feliz lá no Curitiba, eu não torço contra o jogador não, que ele seja muito feliz, que ele se destaque lá no Curitiba, mas que fique por lá, que ele fique bem longe do Fluminense, porque aqui ele não agregou em absolutamente nada e ainda irritou bastante o torcedor tripulou. Essas são as notícias desse vídeo. E aí, gostou? Curtiu? Se curtiu, deixa o like, se você não deixou no início, não esquece, deixa agora. Se inscreva no canal se você não for inscrito, dá uma checada aí, galera. Muita gente assiste os nossos vídeos por recomendação do YouTube, curte, goste do meu trabalho, goste de mim, mas não é inscrito no canal, você acredita nisso? 40% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas. E aí lá no Maracanã, no pré-jogo, eu conversando com algumas pessoas, eu fiz o teste com três torcedores. Dois não eram inscritos. E vieram falar comigo, pedi pra tirar foto, falou que era fã. Falei, você tá inscrito no canal? Sou. Falei, faz um teste aí, abre o teu YouTube aí e dá uma olhada. Ele foi lá e, caraca, como é que pode? A pessoa ficou até chateada. Falei, não, relaxa, cara. Eu vejo teus vídeos todos os dias. Falei, eu acredito em você. É porque o YouTube recomenda, você começa a assistir, acha que tá inscrito, mas não tá. Então é de graça. É um botãozinho ali, ó. Bum, inscreva-se. Acabou. Você vai continuar recebendo o nosso conteúdo recomendado pelo YouTube, mas vai me ajudar a alcançar essa marca de 100 mil inscritos aí o quanto antes. Tá bom? Então pude dar essa checada aí, eu agradeço bastante. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Essa semana vai ser massa, hein? Amanhã quem tá indo lá pra Lima no Peru sou eu e você vai acompanhar tudo comigo aqui. Tá legal? Fique com Deus. Um forte abraço e saudações, tricolor. um forte abraço e saudações, tricolor e saudações, tricolor E aí Obrigado.